Oi pessoal, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no Copern, do Guapituba, em Ribeirão Pires, tá? Pra estar mostrando pra vocês as plantinhas, atualização dos valores, tá? Muitas plantinhas lindas aqui. Vamos começar pelas orquídeas. Desde já eu agradeço muito por sua amizade maravilhosa. E se você puder assistir o ouvido inteirinho e assistir um pouco dos anúncios, você está me ajudando, tá amiga? Assistindo um pouquinho dos anúncios e deixando joinha pra mim, tá bom? Vamos lá ver as plantinhas lindas aqui. Deus abençoe muito o seu dia, viu? A oferta aqui no Copern está sendo essa flor lírio variado. Dá uma olhada, que lindeza. Por R$ 5,99, amigas. R$ 5,99, olha a gracinha do lírio amarelo. Por R$ 5,99. Olha que orquídea belíssima. Por R$ 39,99. Mas está uma lindeza mesmo. Essas de R$ 39,99. Tem também as de R$ 29,99. Tem as de R$ 29,99. E aqui em cima tem essas gracinhas. De R$ 29,99 também. R$ 29,99, amigas. Olha, R$ 29,99. Aqui no Copern, Guapituba, em Ribeirão Pires. Olha a gracinha, por R$ 29,99. R$ 29,99. Estão por R$ 19,99. Olha que graça, R$ 19,99. Espero que vocês gostem do vídeo. Faz tempo que eu não venho aqui nesse Guapituba, viu, amigas? Já faz um bom tempo, viu? As amicucas. Olha, as amicucas estão por R$ 24,99. As amicucas grandes. A flor de ébera, R$ 7,99. Olha que rosa mais lindo. Dá para você formar uma coleção de cores. R$ 7,99. Suculentas grandes, amigas. Dá uma olhada. Olha a graça das suculentas. Eu amei essa aqui que está com um monte de filhotinhos, olha. Mas tem de vários... Olha, olha essa aqui. A graça das suculentas grandes está num preço, amiga. As eixeverias de R$ 16,99 abaixou para R$ 14,99. Olha aqui. R$ 14,99. Muitas, muitas eixeverias. Aqui nós temos a Top Turve. Olha a lindeza da Top Turve. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A Glauca gigante, né? A Glauca gigante, né? Os cactos mini, R$ 2,99. E as suculentas? Aqui fala os cactos mini, R$ 2,99. Sempre eles separam, né? O cacto das suculentas. Mas aqui dizem os cactos mini, está mostrando tudo isso aqui. Por R$ 2,99. Os antúrios variados estão por R$ 24,99. Amigas, muitas plantas lindas aqui no Cooper. O Ape Tuba. Mas todos os Cooper, eles estão com plantas lindas, viu? R$ 24,99 os antúrios. Rosas do deserto. Pessoal, as rosas do deserto estão lindas, tá? É lógico que com o calor, elas vão murchando. R$ 24,99. Mas tudo tem o tempo, né? Tem o tempo dela ficar com a floração linda e o tempo dela começar a murchar. Mas dá uma olhada. Que grosso que está o caule dela. Muito, muito lindas as rosas do deserto por R$ 24,99. Vamos dar uma andadinha por aqui. Olha aqui. A flor cala, está por R$ 29,99. A flor cala. Só tem dessa amarelinha, clarinha. Sim, só tem dessa clarinha. Mas está por R$ 29,99. Linda, linda. Aqui nós temos as calanchói por R$ 5,99. R$ 5,99. Amigas, a jiboia aqui está por R$ 19,99. Olha, a jiboia verde. Que graça, jiboia verde. Que graça, jiboia verde. As aromáticas. As aromáticas, tem bastante, bastante. As aromáticas. Plantas, plantas, ervas aromáticas, R$ 5,99. R$ 5,99 as ervas aromáticas. Olha, amigas, que eu achei aqui. Que gracinha, a pata de elefante mini. Olha aqui, já está grande. Olha, a patinha já está grande. Uma graça por R$ 12,99. Olha, que graça. Está chegando, hein? As plantinhas diferenciadas. Está aqui, olha. Essa é uma raridade. R$ 12,99 a pata de elefante linda. As violetas estão por R$ 5,99, amigas. Olha, tem violetas aqui. Se você escolher, você vai escolher violetas muito, muito lindas. Está por R$ 5,99. A Crisatemo, olha, R$ 29,99. Olha a lindeza da Crisatemo. Vou mostrar mais um pouquinho das violetas para vocês. Lindeza. Aqui a Crisatemo, R$ 29,99. Olha a lindeza da planta. Que graça. O que mais que nós temos aqui? E olha que graça. O pote mini R$ 2,99 das Calanchói. Bacana para você montar uma jardineira. Olha as vergonhas lindas por R$ 19,99. As vergonhas lindas por R$ 19,99. Tem samambaias também. Dá uma olhada. Olha quantas samambaias. Olha quantas samambaias. As samambaias, amigas, estão por R$ 24,99. Olha. Samambaias por R$ 24,99. Tem também o kit suculenta por R$ 16,99. Prontinho para presente. O kit suculenta por R$ 16,99. Olha. R$ 19,99 caiu para R$ 16,99 o kit suculenta. Os cactos enxertados estão por R$ 4,99. Os cactos enxertados estão por R$ 4,99. Olha a gracinha. Por R$ 4,99. Aqui tem uma peperômia linda, mas eu não consegui o preço da peperômia linda. O que mais que eu não vi o preço aqui? Esse dinheiro em penca também eu não consegui descobrir o preço. Está lindo. Outra peperômia. Azaleia também. Eu não consegui descobrir o preço. Está linda. Olha. Esse lírio. Porque hoje é terça-feira, né? Só está começando a semana. Costumam chegar plantas, assim, normalmente é de terça e de sexta, né? Então, ainda vão chegar muitas plantas lindas. As roseiras. Vamos dar uma olhadinha, amigas. Olha esse vermelho. Ah, eu estou com duas roseiras lá muito lindas na minha casa. Está com os botãozinhos para sair. Olha aqui. O segredo, amigas. Quando esses botõezinhos murcharem, as florzinhas murcharem, você poda. Poda. Que não demora muito. Ela vai te dar novos botões para você de novo, viu? A roseira está muito linda. Vamos ver se eu consigo achar o valor, tá bom? Crisatemo Mini. Está R$ 9,99. Olha que gracinha. A Crisatemo Mini. Eu não tinha visto ainda. A Mini está por R$ 9,99. Achei uma gracinha. Muito, muito linda, viu? Muitas plantas, amigas. Girassol. Girassol. A flor de maio. Acabei de achar a flor de maio. R$ 9,99. Olha a graça da flor de maio. Tudo com um botãozinho novo. É uma planta muito, muito linda. R$ 9,99. Então, amigas, achei o valor da flor roseira, tá? Eu passei, fiz um vídeo, porque eu não estava encontrando o valor dela. Então, eu fui perguntar o valor da roseira Mini. Pois está R$ 16,99. A roseira Mini está linda, viu? Por R$ 16,99. Frutífero, R$ 19,99. Olha aqui. R$ 19,99. As plantas frutífero. R$ 19,99. Está grandinha, hein? Tem uns cactos lindos. Mas eu não consegui achar o valor, tá? Aqui tem também as begonhas Mini. Olha que gracinha. O valor, eu não consegui achar o valor das begonhas Mini, viu? E tem também as Amiucu Camines. Olha que gracinha. Pessoal, estou indo embora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essas echevelhas estão belíssimas. Aqui no Cooper, Guaptuba, tem muitas para você escolher, tá? Por R$ 14,99. Beijo. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o próximo vídeo. Amores. E aí E aí E aí